Então vamo lá Vamo lá guys Eu achei que eu tava gravando aqui pra postar, mas Pelo jeito, não gravei Programa novo, né, véi? Vou tomar um pau até acostumar com ele Mas até que eu gostei dele, mano Cara, a gente só pega tauba, véi Não quero tauba Opa, sucata, pegamos uma sucata, é isso É isso, Brasil Tá, vou só explicar pra galera Que vai assistir esse vídeo no canal E não entender o que eu estou fazendo Deixa eu só comer aqui que eu tô com fome Boa, guloso Então, é o seguinte guys Eu esqueci de gravar Mas estamos aqui fazendo nosso barquinho Está um pouco grande, talvez Não sei O que eu ia fazer mesmo Eu tava precisando de sucata Eu ia fazer Eu acho que essa mesa de pesquisa É isso mesmo Mesa de pesquisa Pra conseguir colocar Aquela redinha Pra automaticamente pegar os bagulhos Eu acho que isso daí É o... Vai dar um grau na nossa... Na nossa bricotica aqui Por enquanto, o único modo a gente conseguir pegar é isso E aí, sobrevivendo no começo aí Eu não acho difícil sobreviver não, mano Eu acho que eu já joguei tantos jogos de sobrevivência Que eu acho que é mais... Mais suave Me dá uma sucata, desgraça Mano, só preciso de uma sucatinha, velho Aí, eu expliquei pra galera da live A galera que tá assistindo aí no canal Tipo, se quiser colar na live aí também Link na descrição Aí nós estamos juntos Deixa o like Compartilha Fortalece com um beijo na boca Aí é nóis É... O que eu ia falar mesmo? Ah, é Tem uns bagulho novo Tem umas ilhas novas Com os animais e tal Então, a gente vai tentar Desenrolar esse bagulho aí pra ver Mano, me dá uma sucata, velho A gente vai tentar desenrolar nosso barquinho aqui pra Pegar essas partes novas Vocês lembram que a gente Avançou pra caramba com o Didi Fizemos uma torre muito foda Vamos ver se a gente desenrola esses bagulhos Faz âncora? Cara, é que na real Tem que ter prioridade no começo, né, mano Se eu sair fazendo as paradas tudo assim Não sei se enrola, velho Eu tô com prioridade de fazer a mesa primeiro Cara, não pega sucata Nem por um pardal, velho Caraca, velho Uma sucata, seu irmão É que na realidade A gente bota aqui, ó Eu vou botar aqui depois Essa parte E aí Nossa, que delícia Olha, três barrios vindo, mano Pelo menos uma sucata vai vindo Nesses três barrios, né Uou Damos sucata Isso É isso, pai Olha o menino vindo aqui já Rodei aqui? Não, meu parceiro Tu vai tomar faca Vou esperar aqui pra pegar esses baús Que tão vindo Aí Depois a gente A gente faz a mesinha ali Que agora com a mesinha Pra ele pegar sozinho ali Já vai dar pra dar um grau Enquanto, tipo Fica pegando Acumulando algumas coisas ali Eu consigo fazer outras coisas Tá ligado? Acho que vai dar Acho que vai dar pra dar um grau É, Léo Você tá no vídeo Meu parceiro Beleza Vamos fazer o seguinte Então Cara, eu espero Não está errado Vem Cara, eu não lembro se eu consigo Eu espero que eu consiga Fazer depois em outros lugares Se eu não conseguir Eu tô lascada Caraca Olha aqui, ó Os bichos aqui, ó Lhama Kluker Goate Não sei o que é isso O que mais tem de novidade aqui Tinta já tinha O que quer dizer aqui? Tabagrande de troféu Arco, mano Olha essa flecha de pedra Caraca, velho Tem uns bagulho novo aqui, hein Lança-redes Também não tinha Porta-redes Não sei nem o que é isso Tosa Olha pra cortar, velho Uma pá Oh, mano Várias coisas novas aí Meu parceiro O que quer dizer aqui? Pote de argila Pra fazer tratamento de pele, mano Caraca, que evoluído esses caras Peneira de couro Não sei pra que Armadura de couro Capacete de couro Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Chato pra carai, velho Tava vendo os bagulhos novos aqui, velho Olha a mochilona, velho Dobradiza, hein? Já tinha Bastante coisa nova até, hein? Guate a cobra Obrigado, Danilo Você é nice Cara, bastante coisa nova, hein? É, tá, mano Qual que é a nossa prioridade agora? Eu acho que, na real Eu fiz cagada, cara Porque ali não tá aquele bagulho de fazer, não Por que será que não tá ali? Acho que mais animais vão me dando Não entendi Cara Acho que eu fiz cagada, mano Ah, achei o bagulho pra Refazer aqui Ah, boa Nice Beleza Nice Agora tem que descobrir o bagulho pra fazer ali, né? Cara Aparentemente a gente tá de boa Só tô encafufada Mesmo com o bagulho que a gente não consegue Que eu não lembro onde faz, velho Cara Onde que faz esse bagulho? Vem aqui Que você vai tomar porrada, moleque Você vai tomar porrada, hein? Deixa eu dar mais uma pescada aqui E aí, Eminho Salve, meu querido Suave E aí, David Cara Que merda Esqueci como é que faz o bagulho, velho Acho que o bagulho Acho que o bagulho tá suave, mano Preciso lembrar como é que faz o negócio Na real Ah, outro Outro bicho desse, mano Pegar esses bichos que eu não posso cozinhar agora No começo é bem bosta Bem troço Cara, não é possível Tem que tá em algum lugar pra fazer isso Armazém pequeno Remo Machado de pedra Deuses pra derrubar árvores E remover partes da jangada What the fuck, mano Como assim? Cara, não é possível Onde que faz aquele bagulho do... Mano, tem que ter algum lugar É sério, mano Tem que ter algum lugar Eu devo tá dando mole, mano Nossa, a jangadinha tá começando a ficar grande, mano Mas o problema é que eu queria fazer Ai Aqui, ó Rede de pesca Tá preciso fazer prego, mano Aí, Zé Dei, marmita Ah, não Dá pra fazer Cara, ele já tá quase morrendo, mano Vou falar pra tu que ele já tá quase morrendo Tá O que que precisa aqui? Faz aqui Cadê o agulho? Corda End prego Boa Boa, nice Nice, time Ah, né O que que faz? Aqui, ó Aqui a gente precisa Corda e prego agora Beleza O fólico pra fazer prego A gente precisa sucata Ai, mano Lavamos nós Atrás de sucata Again Meus queridos Mas pelo menos faz bastante prego Ai, caralho Porra Vai morder a bunda da tua mãe, rapá Sucata Nice É, tava Corda Cara, já fizemos uma, né Melhor que nada Uh Difícil, hein Sucatinha brava, véi Tem uma pedra Quero pedras Ó Mar bons aqui, véi Aí a gente bota aqui Pra não ter problema do cara em vencer o saco Sai daqui Não Não venha encher meu saco aqui não, irmão Agora o problema que a gente tem que esperar 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 a sorte de vir mais baú, mano Temos que esperar dar sorte de pegar mais baú Temos que esperar